Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Tô chegando de mansinho, conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de mansinho Conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Vem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pora roca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Iê, eê, 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 eê Eê, eê, eê